Você é a de comer comigo, que não dá pra viver sem um sofá. Não dá, você vai falar pra mim, é claro que eu vivo, eu sento na cadeira, sento no chão. Olha, no sofá, no sofá a gente tem conversa séria, no sofá a gente bate papo, no sofá a gente recebe visita, no sofá a gente namora, num sofá a gente puxa uma soneca depois do almoço, num sofá não adianta, nada substitui sofá, tem que ter um. E se tiver um bom, melhor ainda. Onde você vai comprar um sofá bom? Sofá e companhia, por quê? Porque é especializada em sofá, são mais de 500 modelos, mais de... 500 modelos? Não, mais de 100 modelos de sofás diferentes, mais de 500 padrões de revestimento, tudo de altíssima qualidade e um bom gosto, irresistível. Sofás cama, dá uma olhada, isso aqui, tudo que você tá vendo é sofá cama, tem um mais divino que o outro. Esse aqui que é o de 32 posições, altamente sugestivo. Olha, meu Deus, e sofá cama, né? Chega aquele pessoal na tua casa, ninguém quer ir embora, tem vontade de falar assim, ó, dorme aqui, vai. Não tem que ter um sofá cama, não tem? Esse aqui, olha, é uma graça. Ele tem baú pra você guardar o travesseiro, o cobertor, aquelas coisas que ocupam o espaço, tá? É super bonitinho, é prático. Deixa eu abrir ele pra você, olha. A partir de 15 milhões e 470 a vista, tá? O que tem de estampa é coisa de louco. E fora isso, eles têm conjuntos estofados belíssimos, como esse que você tá vendo aí, 32 lugares em Jacar, 3 parcelas de 10 milhões e 900, ou se você quiser pagar a vista, com 30% de desconto. Sofá e companhia com muita opção gostosa pra você, domingo, das 10 às 18. Esse foi assim, até quarta-feira. Vinga, Paquembu, 925, telefone 826-3677. Pensa em quanta coisa você tá perdendo se você não tiver um sofá. Hum?